SEGA 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 SIR SEGA 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 Aplausos Não, não. Tchau, tchau. 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 Power's back, but I've got no telemetry over there. Head out to the roof. Tchau. 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 Se você head back down through the outbuilding, there's a service bridge that leads into the refinery. Administração. No sign of Banzant yet, but I'll keep scanning. No sign of Banzant yet, so I'll keep scanning. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. A CIDADE NO BRASIL 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 Onde estão os restos deles, senhor? Só você? Ah, porra! Tem um Xeno em mim. Peguei-me, Rooki! É isso! Major! Porra! Chega! Beleza! Vamos, Rooki! Fui, Rooki! Não é? Ah! Rooki, eu senti um elevador para você. Veja para o objetivo, Marcos. Nós vamos sair daqui, mas o caminho mais rápido é através da Hive. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Rooki bem, você recebe quase de fora. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?